Hoje pra finalizar nossa série aqui de Pokémon no Minecraft Eu vou pegar o Articuno de Galarian Pra ser sincero, eu não imaginava que seria tão difícil Capturar o Articuno de Galarian Ao decorrer do objetivo de tentar capturar ele Eu descobri que tinha algumas coisas que eu precisava fazer em específico para conseguir Agora também que eu me enganei Eu achei que era uma coisa e na verdade era outra Não é tão fácil assim pegar os Articuno Ou talvez seja, talvez na verdade Eu não tenha sido muito bem informado Mas a questão é que não é difícil, mas é trabalhoso Então vamos capturar o nosso Articuno de Galarian E pra fazer isso eu precisava pegar uma missão que aliás eu já aproveitei e já peguei essa missão E uma das missões que eu tenho que fazer aqui agora é derrotar 119 Pokémon Por exemplo, como tem aqui um Ratatá, se eu vim aqui nele e após eu derrotá-lo A missão ela vai se diminuindo Agora eu preciso derrotar 118 Pokémons E se eu não me engano esse estágio na missão do Articuno Ela tem 3 estágios, ou seja, vai ter esse, o outro e o último Vamos ter que agilizar aqui o processo E bom, eu posso derrotar qualquer Pokémon Então eu vou aproveitar que eu tenho uma Bryxen derrotada aqui Agora vai diminuindo pra 117 Cara, o problema mesmo aqui não é os Pokémons É tipo assim, não é derrotar os Pokémons Derrotar Pokémon é o mais fácil O problema são 116 Pokémons que a gente tem que ir derrotando Isso aqui eu vou confessar Vai ser um pouquinho chato Vai ser um pouquinho muito chato Porém fazendo essa missão aqui eu vou pro próximo estágio E tomara que o próximo estágio seja um pouco menos complicado Quer dizer, não que isso aqui seja complicado Não é complicado, só que é demorado Como tática pra tentar terminar isso aqui o mais rápido possível Eu acho que é interessante eu vir aqui no deserto Porque aqui no deserto aparece tanto o Pokémon de pedra Quanto o Pokémon de fogo E isso vai ser bom porque eu vou conseguir derrotar os Pokémons com mais facilidade O Manu de Geodude desafiou aqui o Glycegur, mano E eu dei um Sword Dance, velho Pra quê? É interessante usar o Greninja Porque o Greninja como é um Pokémon d'água Aí que vai aparecer o Pokémon do tipo fogo E também o Pokémon do tipo pedra Fora também que o Greninja ele é muito rápido Ou seja, eu posso acabar isso aqui rapidão com apenas um ataque Então eu acho que a melhor tática é pra derrotar os Pokémons mais rápido Isso de fato vai ser aqui no deserto Será que quando o treinador funciona? Cara, se quando o treinador funcionar isso vai ser interessante Ó, já derrotei 106 Pokémons Ih, tinha um treinador aqui, mas o treinador sumiu Nossa, olha esse Pokémon aqui que da hora Um Dharmanitan Bom, vou começar então a derrotar os Mobs daqui Ok, agora falta apenas 4 Pokémons pra mim derrotar E conseguir ir pro segundo estágio da nossa missão Tá com 3 ali agora Derrotando o Gible Vai pra 1 E agora o último Pokémon, o Mano Diglett Pra ir pro próximo estágio da missão Derrotado, ok Agora o próximo estágio da missão Return to Poe Eu acho que eu acabei de ver que eu fiz a missão errada Arctic Outer A missão era essa aqui Mas na verdade essa missão que eu fiz aqui é aquela missão Que eu tinha pegado lá no início da série Mas a missão é basicamente derrotar ou capturar um Pokémon Outer Eu fui dar uma pesquisa pra ver que tipo de Pokémon eu precisava capturar E é o Pokémon Outer O mais fácil de encontrar seria Aqui onde eu estou, no pântano E pelo que eu entendi pesquisando basicamente O Pokémon que tem imagem de aparecer que é mais fácil de aparecer Seria um Froak Outer E a questão é que eu estou aqui a uma cotinha neste pântano aqui Ok Aliás o mesmo pântano Que a gente capturou o nosso Gray Ninja E olha essa paradinha aqui Se você reparar que ele estava bem aqui mano Eu tinha visto Que eu não estou louco Aqui olha esse Olha esse Froak diferenciado Ele está aqui ó Aqui ó É esse Froak Basicamente a missão é Ou capturar ou derrotar um Pokémon desse Ou seja Na verdade eu vou capturar esse Froak aqui Ou também eu posso capturar Na verdade eu posso derrotar É que mano É Froak Vai ser machado Vai ser machado Vai ser machado pra capturar Mas eu vou capturar vai Mas a missão é basicamente derrotar Ou capturar esse Pokémon Até o Articuno aparecer Bom Assim que eu capturar esse Froak aqui Ou derrotar Mas eu vou capturar Vai começar a contagem Pra aparecer o Articuno Então se aparecer outros Pokémons Eu vou derrotando E se aparecer Dá ali A gente vai capturar o Articuno O problema é esse Froak maldito Ser chato pra caramba Vou ficar nessa Pokébola Fica aí meu cara Olha lá Vai ser chato pra caramba Seria interessante talvez Eu pegar ele mano E enfraquecer Ele vai ficar Não vai ficar Tem um Pokémon fraco aqui ó Pra ver se eu conseguir enfraquecer esse Froak aqui Vai unidor nível 3 Mano é porque É porque como ele inicial Ele é chato pra caramba Pra capturar Dá um Podestick aqui Beleza O perigoso É só envenenar né O Froak Vai lá Podestick Ih envenenou Tá Eu não posso deixar Matar Assim Se matar também não tem problema Vai contar do mesmo jeito Porém eu quero capturar Vamos lá Vamos ver se ele vai ficar Joguei a primeira Ultra Não ficou Ele derrotou o Nidoran Porém agora o Rata Tá entrando em ação Ah o Rata tá precisando mais nada agora É só tancar os golpes Enquanto eu capturo aqui E bom Se ele morrer Bem se não morrer zen O meu foco é o Articuno Então eu não preciso basicamente desse Froak Se ele morrer Então morreu Eu não vou capturar Ou ele fica nessas pokebolas que eu vou jogar Ou ele vai morrer E já vai começar a contagem Pro Articuno aparecer E ele não quer ficar Aí não vai ser problema meu Eu vou jogar todas as outras Até ele morrer Ou ser capturado Peguei o Boa Ou seja Agora a contagem Vai começar a contar Ou seja Eu vou começar a derrotar agora Vários pokémons Que apareceriam aqui Alter Se aparecer E fazendo isso Pode deixar de aparecer o Articuno De Galarian Oh shit Apareceu Apareceu Olha aqui Galarian Articuno Aparece Olha o homem Olha você que eu queria Meu parceiro Vamos lá E drop up Meu Deus Isso foi arriscadíssimo Isso foi arriscadíssimo Tá pokebola Mano Eu tenho 44 ultra Tá sussa Tá sussa Talvez seja interessante Eu tentar capturar ele Talvez Usando a das Ah Filha da mãe Ele tem recover Tá Mano Eu tenho pokébol o suficiente Aqui Só fica aqui Até que ele captura ele Então lá ficou eu Tentando capturar Esse Articuno De Galarian Mas Ah Se você acha Que eu capturei ele Com facilidade Ah Ai que você se engana Meu cara O telespectador Cara Eu fiquei uma cotinha Tentando a pokebola dele E não consegui pegar Mano Eu dei outro Hidropump E deu mais dano ainda Mano Que isso Olha a vida dele Mano Ele tá usando recover Ele tá recuperando a vida Ah já que ele não morreu no primeiro Hidropump Ele vai morrer no segundo Mas o segundo Deixou ele com pouquíssima vida O problema é que ele vai ficar usando Hidropump Mano Porque se ele continuar com a vida assim A possibilidade de eu capturar ele É muito mais fácil Só que se ele ficar recuperando a vida Diminui minha chance de novo Chatíssimo De qualquer forma Eu tenho 44 ultra balls Ele vai ficar Ele vai ficar Vai Ele não tem escolha Ele literalmente não tem escolha Ele vai ficar Ou ele fica Ou ele fica Ele recuperou a vida de novo Eu acho que se eu dar outro Hidropump E eu vou matar Eu não vou dar Eu não vou dar Vamos na Na ultra mesmo E nisso eu tentei capturar Jogando pokebola Ultra ball Jogando, jogando, jogando E nada Teve vários momentos Que ele levou que a vida cheia E eu tentei aos poucos Diminuir a vida dele Pra facilitar que eu capturasse Porém não tinha como Eu tava dando dano nele Porém logo logo depois Ele ia e usava o recover E isso tava me complicando muito Vocês não tem noção E uma outra coisa Que tava me preocupando bastante Era simplesmente O fato da minha ultra ball A minha ultra ball Ela não é infinita Uma hora ela ia acabar E por fim Ela acabou Tanto que eu tive que usar Outras pokebolas A great ball Eu fiquei muito tempo Jogando a great ball Até conseguir capturar De fato Esse articulo de galária Meu amigo Demorou pra capturar Esse pokémon Cara Eu usei todas As minhas ultra ball E tive que usar A great ball Pra tentar pegar Cadê o meliante Olha ele aqui Olha ele aqui Mano Ele literalmente Levou todas As minhas ultra Eu tinha muita Muita ultra Levou metade Das minhas great ball Porém Pegamos aqui O bichão Olha isso Dá pra montar nele Não dá pra montar nele Não dá pra montar nele Ah mano Que sacanagem Velho Mas capturamos O articulo de galária E missão Dada É missão Cumprida E é com o articulo de galária Capturado Que nós finalizamos Aqui a nossa série De pokémon Muito obrigado Tamo junto E falou Até uma próxima série Fui